Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar que sim, é verdade. O São Paulo fez contato e demonstrou interesse na contratação de Ferreira, 25 para 26 anos agora no mês de janeiro, atleta do Grêmio por mais um ano até dezembro de 2024, mas que eu, você e todo mundo do estado já sabe que existe um desejo mútuo, tanto do Ferreira quanto do Grêmio, de fazer uma saída. O Grêmio até queria, nesta próxima janela, o Ferreira fala em cumprir o contrato e sair em dezembro de 2024, mas é óbvio que tem agora o São Paulo e o negócio muda de categoria, até porque eu descobri algumas coisas interessantes, por exemplo, que o Ferreira é São Paulino e isso, projeto eu, pode ser sim um fator importante, é um definitivo, mas compor uma relevância na negociação. Já tirou todos os detalhes antes, eu preciso te dizer que esse vídeo é em parceria com a galera do Aposta Ganha. Gente, olha a barbada. Todo mundo que agora entrar no nosso grupo do Telegram, aqui embaixo tem o link, ou o grupo do WhatsApp, qualquer um dos dois, vai ganhar uma bonificação. Só pelo cadastro tu ganha 5 pilinha. Se na hora do cadastro tu injetar 10 reais e colocar o meu código JB10, tu ganha, tu ganha mais 150% do valor que tu colocou em cima. Tu bota 10, vem mais 15. Ou seja, pelo cadastro tu tem 5. Faz o cadastro e se tu optar e somente se tu optar, botar mais 10, 10ão, que tu tem os 10 pra brincar, né? Tu ganha mais 15 de bônus. E aí tu tem 10 que tu colocou e mais 5 e 15. Ou seja, tu tem aí 20 reais a mais por conta do JB pra brincar e te divertir com a galera do Aposta Ganha. Tá pensando o quê? Ou tá esperando o quê? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem todos os caminhos. Gente, vamos lá. Negócio seguinte. Ferreira interessa ao São Paulo. Isso é fato. O São Paulo confirma que fez uma consulta às partes envolvidas que tá sondando o jogador que tem o interesse. E esse é o primeiro ponto. O São Paulo quer o atleta. Não posso dizer que tá perto de fechar, não posso dizer que tá 100% fechado, mas que sim tem a possibilidade. Eu vi que colegas de São Paulo, bem informados, deram, olha, o negócio tá um passo de ser finalizado, o São Paulo já entrou em contato com o Grêmio, o Ferreira quer, o Grêmio quer, o São Paulo avançou e tal. Isso eu ainda não posso te dizer. E aí eu respeito que o cara possa ser até mais bem informado que eu. Mas todas as pessoas com quem falei disseram, olha, JB, a gente pode confirmar que tem alguma coisa acontecendo. Mas ainda dizer que tá finalizado, que todas as partes acertaram e tal, aí é um pouco demais. Nós não temos como cravar isso. Não crava porque não é bem assim, não é por aí. Mas enfim, o fato de ter o interesse é um ponto relevante. Então eu posso te dar com certeza. O São Paulo quer o Ferreira. E isso não é, alguém vai dizer, ah, mas o empresário do Ferreira tá fazendo pra forçar lá. Não, nem falei com o empresário do Ferreira. Falei com as outras duas partes envolvidas, lado do Grêmio, lado do São Paulo, e todo mundo diz, ah, tem coisa. Mas daí até fechar, a gente precisa ter um pouco mais de cautela. Bom, questões importantes, que são auxiliares, que são, entre aspas, periféricas, mas que eu acho que compõem o negócio. Primeiro, Júlio Cazares, presidente do São Paulo, que tá com uma moral danada lá, ele vai ser reeleito agora quase que por aclamação, pra mais um tempo, tirou o São Paulo da fila de títulos ganhando a Copa do Brasil, adora o jogador, adora. Já disse pra algumas pessoas lá em São Paulo que é o seguinte, cara, eu gosto do Ferreira, ele gosta do Ferreira, ele gosta do Ferreira e ele quer ter o jogador. Primeiro ponto, que é relevante. Segundo, que é relevant, é importantíssimo falar sobre esse negócio. São Paulo não tem grana. Aí tu tá dizendo, tá louco, Júlio Cazares, os caras ganharam a Copa do Brasil, 70 milhões da Copa do Brasil foram pra conta deles. Não, São Paulo não tem grana. Gastou os tubos com o Ramos Rodrigues, Lucas Moura, aumentou a folha e tal. Na hora dos 70 milhões, já metade tu come entre impostos e bicho, que tem que pagar, né? O Grêmio naquela decisão que foi contra o Palmeiras, Copa do Brasil 21, era 70 milhões já, perto disso, o Grêmio ia dar um milhão de reais pra cada jogador titular que conquistasse a Copa do Brasil. Ou seja, tu já arranca com um bicho, bicho, só por conquistar, o cara ganhava isso. Então, entre impostos e tal, tu perde metade. Mas tudo bem, né? Perde metade que eu digo, pago o grupo de jogadores e tal. E o restante, eles pagaram folhas, direito de imagem que tava atrasado, pro grupo de jogadores, e outras contas que estavam acumulando. São Paulo não vendeu ninguém, por conta de tentar e focar no título da Copa do Brasil. Conseguiu. Mas daí a conta bate, e agora eles precisam vender dois jogadores e ainda já gastaram um prêmio da Copa do Brasil apagando os fogos, os incêndios. Então, assim, não espere que o São Paulo vai botar muito dinheiro na conta do Grêmio. Não vai, tá? Não vai. Não tem como isso acontecer, pelo menos não é a tendência. Não sei se eles tenham um investidor por lá. Então, esse é o primeiro ponto que tu precisa urgentemente ficar sabendo. Qual é a tendência do negócio? Ou faz por uma condição financeira baixa, sei lá, 1, 2, 3 milhões de euros parcelados, ou o Grêmio consegue numa troca de jogadores, ou até mesmo, cara, pra se livrar do salário, que é coisa de meio milhão, o Grêmio consegue automaticamente uma situação de, ó, libera o Ferreira e fica com um percentual futuro, né, pensando numa provável venda mais pra frente ou num negócio que possa acontecer e pelo menos tu libera meio milhão pra contratar um outro jogador, um outro atacante pra próxima temporada. Isso tudo tá na mesa e é falado nesse negócio do Ferreirinho. Tem uma última aqui, que ela não é decisiva, na verdade ela não é tudo, mas ela compõe o negócio, tá? Ferreira é profissional, já mostrou disso, tem sua trajetória aqui no Grêmio, beleza, tá? Mas, ele é São Paulino. Eu recebi aqui, já tinha informação, ele é São Paulino de infância. Né, hoje virou gremista, tá tudo certo, mas ele é de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e lá torcia por São Paulo. E o São Paulo sabe disso e compõe a vontade deles de contratá-lo. E claro que pode pesar, se ele pesa esse lado. Eu não sei se o Ferreira é tão, se ele é mais... Enfim, o que vai acontecer na cabeça do cara, eu não sei, tá? Mas ele é São Paulino. E numa dessas, pode ser, cara, eu sou São Paulino, balançou geral, eu quero ir. Pode ajudar no negócio. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.